Fala seus putos, beleza? Zord Games na área galera, de volta com mais um vídeo Galera, ranking dos youtubers galera, é isso mesmo Aquele ranking que tá desde a primeira rodada Aquele ranking que muita gente se apegou a ele Muita gente, né, menosprezou o ranking Muita gente falou do ranking, mas tá aí ó, de olho no ranking O ranking, ele não tem partido pra um lado e pro outro E eu vou falar mais galera, na minha visão tá Não sei a visão do Cartola PFC que é dona do ranking Mas eu como apresentador, tem muita gente que melhorou as dicas por causa do ranking Muita gente que dava a dica paga E aí na dica paga era maravilhoso E no time normal, vamos dizer assim Tinha muito, como é que eu vou dizer, muita pegadinha E aí uma das coisas que eu acho que o ranking fez Esse ano, foi contribuir com alguns canais aí Só que infelizmente né galera, ninguém vai assumir isso Vão sempre falar que o ranking fazia gracinha né Vão falar que o ranking tinha piadinha Enfim, eu acho que assim, o ranking sempre foi sério Entendeu? Claro que tinha uma pegada um pouco, vamos dizer assim Brincando, vamos dizer assim Mas todos os, tudo aquilo que tava no ranking Não tinha invenção de número, de nada Então assim, o ranking pegava os dados estatísticos E analisava até mais do que isso né galera Então assim, eu sei que Talvez por eu estar falando isso, muita gente vai me criticar Aquele lero lero de sempre né Mas quem tem um pouquinho a mais de massa cinzenta Vai saber do que eu tô falando E vai entender o que eu estou falando Que pra mim é o mais importante Se uma ou duas pessoas entenderam o que eu tô falando Pra mim já basta Então dito isto galera Vamos ao ranking né galera Ao penúltimo ranking do ano Lembrando que ano que vem vamos estar aí com força total Vai ter novidade Então conta com a sua participação Então hoje eu vou mostrar claro como sempre O ranking anual né Desde o começo, desde a primeira rodada O ranking da galera Que é o do retorno E o ranking da Liga Coop Que é uma novidade que com certeza ano que vem Vai ser show de bola Beleza? Então já peça o seu like e se inscreve no canal Então bora lá galera Média dos youtubers na rodada foi setenta e dois Acha que imitou? Mitar pra gente ia ficar entre os dez por cento Que tiveram melhores pontuações Se você tirou noventa e três você imitou Então tá aqui ó Canal Betting Gamer Assumiu a ponte Parece que não quer largar mais Três mil e trinta e quatro pontos Parabéns para o canal Betting Gamer Em segundo lugar o Camilo joga dez Três mil e vinte Em terceiro lugar o parceiro do canal Aplicativo Cartoleiro Fanático Dois mil novecentos e novecentos e novecentos e trinta Em quarto Cartole FC Mix Em quinto o Gleito 2 Que não é parceiro do canal Mas é um parceiro meu Considero demais o Gleito 2 Show de bola Gleiton Tamo junto Não sei se você tá assistindo Se tiver assistindo dá um alô pra gente aí Em sexto Cartole FC Brasil Em sétimo Abilo joga dez Em oitavo Vida de Cone Em nono parceiros do canal também Resenha de Boteco Meus parceiros falaram que iam ficar entre os dez E eles cumpriram a promessa Parabéns Quem mais? Em décimo Cartola News E aí galera o seguinte O canal Zord Games tá em décimo nono Tá? A gente tá com uma pontuação de Dois mil oitocentos e sete barra noventa Uma média de setenta e cinco ponto oitenta e nove Já falei várias vezes Poderia ser melhor com certeza Mas é aquilo que eu falo Você dá dica A galera pegar a dica E você fazer o time Tem uma diferença muito grande Tem muita gente que às vezes Pega um time E coloca vários jogadores Da mesma equipe De repente A zaga inteira Então são apostas Eu particularmente acho Que quem vem pra saber De dicas De um canal Ele nunca tá querendo saber Tipo assim Ah hoje eu vou escalar o time do Palmeiras todo Pelo menos na minha visão Mas enfim Como eu disse A gente fez algumas escolhas erradas No time do canal sim Então galera Tá aí o time Tamo em décimo nono Falta uma rodada Qual que é a meta real do canal? É a gente fazer No mínimo Noventa e três pontos Nessa última rodada E fechar com dois mil e novecentos pontos É o ideal? Claro que a gente queria fechar Pelo menos com três mil Mas dois mil e novecentos pontos E a gente terminando Entre os quinze primeiros Eu acho que é Uma posição honrosa Então como eu disse galera Nunca escondi nada de ninguém Não tô aqui pra Fazer falsas alegações Na verdade Tudo que eu fiz No meu canal até hoje Eu sempre banquei Tudo que eu falei Eu banquei Não tem um lero lero Da minha parte Então Vai ser assim Do mesmo jeito Beleza? Bom Então tá aqui O ranking da galera Pessoal O ranking da galera A média foi um pouco mais alta 85 pontos A média dos youtubers 110 Pra quem Fez essa pontuação Mitou Primeiro lugar Camilo Joga 10 1452 pontos Canal Bolacha Cheia 1415 Parceiro do canal Show de bola E eu tenho certeza Que se ele estivesse No ranking geral Estaria muito bem também Seleção FC Brasil Em terceiro Canal Mitos e Mitas Em quarto Aplicativo Cartoleiro Fanático Em quinto Cartola FC Brasil Em sexto Canal Papo de Cartola Em sétimo Canal Daniel Joga 10 Em oitavo Gli 8 e 2 Em nono E canal Cartolatra Dicas Gente boa demais E aí tem muita gente boa Tem Cartola Boa de Bola Tem Léo Galo Esportes Também Muita gente Betinho Gamer Tá aqui em décimo sexto Resende Boteco Décimo oitavo E nós estamos em vigésimo segundo Com mais de 110 times Então eu acho que assim A gente tá no caminho certo A gente pode Como eu disse galera A questão de dica Não é o time que você forma Mas a dica que você dá A atenção que você dá Para aquela pessoa que te pergunta Te manda uma mensagem E você consegue tirar aquela dúvida E você contribui com a pessoa Na minha opinião Dica é isso Mas não tô querendo Criar polêmica nem nada não Como eu disse galera A gente não é nem o melhor E nem o pior Mas eu acho que se a gente Terminar entre os 15 também Desse ranking Vai ser ótimo Mais de 110 times Sensacional Beleza galera Então o ranking foi esse E agora por fim Eu vou mostrar pra vocês A novidade Que é a Liga Coop Show de bola Que como eu disse É uma liga experimental Que ano que vem vai vir com tudo Então tá aqui galera Em primeiro lugar O trio Rezende Boteco 1099 pontos Atlético Maitan Gambitacos E AF Moraes Trio Cabra da Peste É o segundo O Team CTL PFC CKO De Viçosa Minas Gerais É o terceiro Em quarto lugar O Cartola FC Brasil Em quinto lugar Eliebson Manuel Rian Agora a gente vai O roubadinho do Cartola Vou dar um alô Pra eles aí O pessoal do Cartola PFC Falou que o roubadinho do Cartola Espera esse momento De abrir o ranking E a gente falar deles Então quero mandar um salve Pra todo mundo aí Quem não for inscrito no canal Se inscreva aí Show de bola Tamo junto Tenho certeza que ano que vem Vocês vão participar Beleza? Deixa eu só achar aqui Onde que tá O Zord Games Pro Deve tá lá embaixo Pontuação Não tá lá De todas as coisas 21º Então tá aqui ó Eliebson VFC Esporte 2019 Do Thiago Zord Games Pro O nosso trio Tá com 868 Barra 19 Eu acho que se a gente Bater mil E ficar entre os 20 Também já tá de bom tamanho Beleza galera Então galera É o seguinte Os links vão estar Na descrição Tá Além do site Do Cartola PFC E é isso galera Estamos à disposição Entendeu? A gente não tem nada Pra esconder O ranking é legítimo Muita gente Ó Vou falar com sinceridade Igual falei galera Não sou papagaio De pirata não Eu não tô dando Informação do que o ranking Tá me pedindo não Pessoal do ranking Me dá o ranking Pede pra me fazer O que eu tô falando aqui É a opinião dos Zord Games Tá Deixar claro aqui E aí é o seguinte Quando o ranking iniciou Muita gente que tava Em primeiro Segundo, terceiro Fiz Ah Tô no ranking dos youtubers Tô em primeiro, segundo, terceiro Caiu Não fez mais ranking Então galera É aí que eu falo É aí que você tem que ver Se vale a pena ou não Aí Igual eu falei galera Internet Né Youtube É um mundo aberto Dos games Você faz o que você quiser Você segue quem você quiser Se você tá incomodado comigo E quiser fechar agora a aba E dar dislike E não participar do meu canal Também é um direito seu Da mesma forma Se você tá me conhecendo agora E por algum motivo gostou também Deixa o seu like Se inscreva no canal Então Vou deixando O meu recado por aqui É nós Tamo junto Depois que Encerrar a rodada A última rodada Galera eu venho com o ranking definitivo Pra fechar de vez E falar algumas novidades do ranking Beleza galera Então é isso Tamo junto Valeu Falou Vamos mitar Até mais E aí Tchau E aí E aí E aí E aí